O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. Boa tarde, são 12 horas em patrocínio, estamos iniciando o nosso comentário do dia. Hoje, nessa segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2017, também ao mesmo tempo abrindo os nossos trabalhos da semana. Aqui o nosso comentário, como todos têm conhecimento, vai de segunda à sexta-feira. Como nós noticiamos aqui na última sexta-feira, o prefeito de patrocínio, Deromar, foi eleito presidente da Amapá. Foi realizada na manhã de sexta-feira, lá em Patos, em Minas, onde é a sede da Amapá, desde 1985. A eleição do novo presidente da sede da Associação dos Municípios da Microregião do Alto Paranaíba, que é a Amapá. Onde o nome do prefeito de patrocínio, Deromar, foi escolhido sem o acesso da imprensa no momento. A associação foi criada em 1985, como já falamos. E o primeiro presidente, me lembro muito bem, nós seguimos, naquela época, todas as reuniões para a instalação da Amapá em patrocínio. E, naquela época, contando, lembrando apenas um pouquinho da história, naquela época disputavam, nós fomos escalados pelo Saldoso, foi o Pedro Alves Nascimento, como repórter, para ficar de perto, seguir de perto todas as reuniões para a instalação da Amapá. E, naquela época, em 1985, eu disputava, então, a sede da Amapá, patrocínio em Monte Carmelo. Tendo patrocínio como prefeito, Saldoso, Dr. Armando Silva e Monte Carmelo Armando Cortes, que era prefeito na época de 1985. E estava aquela disputa realmente ferrenta entre Monte Carmelo e patrocínio para a sede de Amapá. E, na época, era prefeito em Passo de Minas, ali do Porto. E, diplomaticamente, ali do Porto, depois foi senador, foi ministro da Agricultura, e disse, vamos fazer o seguinte, Passo de Minas vai sediar a sede da Amapá. Todos concordaram, mas patrocínio ficou, então, com a primeira presidência, o Dr. Armando Silva foi o primeiro presidente da Amapá, e isso em 1985. E lembrando muito bem que nós informamos, acompanhamos de perto, todas as reuniões para a instalação da Amapá. E, depois, seguimos também, Patrocínio teve diversos prefeitos, que foram, por uma ou duas, três vezes, presidente da Amapá. E, agora, o prefeito de Aromar, já no início do seu mandato, como prefeito de Patrocínio, também foi eleito na sexta-feira como prefeito, como presidente da Amapá. A associação tem 18 municípios, 15 prefeitos estavam presentes, e esse Coríntio de Aromar foi feito após uma reunião com os prefeitos presentes. E, em sua entrevista coletiva, após a escolha, ele destacou a união entre os municípios para o fortalecimento da entidade. Derói também frisou que um dos assuntos tratados foi a instalação de ateus sanitários para acabar com os atuais lixões, que são problemas em várias cidades, além da manutenção de iluminação, que hoje é feita através de empresa contratada pela associação. Quanto à eleição de ir às portas fechadas, Derói explicou que as deliberações feitas na reunião precisam ser debatidas somente entre os prefeitos, por isso que são compromissos de questões particulares de cada prefeitura, que, caso a imprensa tenha acesso, não seriam explicados. O prefeito de Patrocínio lembrou também que apenas uma chave ocorreu ao Amapá, onde foi reclamado. Bom, a imprensa de Patrocínio reclamou bastante sobre a questão de a imprensa ter sido retirada do local depois da eleição, depois para a apresentação da chapa. A imprensa de Patrocínio parece que não gostou, reclamou bastante, criticou bastante o ato do presidente da Amapá para retirar a imprensa do local, com a segunda imprensa de Patrocínio, mas que nunca aconteceu, aconteceu na reunião para a eleição de sexta-feira passada. Segundo reclamações da imprensa de Patrocínio de Minas, que pelo jeito que nós vimos aí, não gostou nada dessa atitude aí do prefeito de Aromar que foi eleito. A imprensa de Patrocínio destacou isso bastante. Olha, mas ele justificou aqui depois, porque isso aí foi feito. A imprensa disse o seguinte, a imprensa de Patrocínio de Patrocínio de Minas, então, que fizesse uma reunião entre os prefeitos antes de abrir a reunião da Amapá, que é a reunião pública, que todos podem participar. Segundo, declarações da imprensa de Patrocínio de Minas. Olha, em relação à calamidade no início do ano, violento, com diversos assassinatos aí desde o início do ano, o Renatinho esteve com o prefeito de Aromar, e ele testou como calamidade, né, início violento aí de crimes aí do ano de 2017. Nesse ano já foram contabilizadas três mortes violentas aqui em Patrocínio, além de outras ocorrências de homicídios, tentados e constantes assaltos contra estabelecimentos comerciais e fazendas. Aliás, esse final de semana a coisa foi brava, viu gente? Estou solta por aí. O prefeito de Aromar, questionado sobre a visão dele em relação à situação vivida no município, ele classificou a situação de calamidade que vive a segurança pública em Patrocínio, que está questionando o secretário estadual de segurança pública sobre essa questão, para que atitudes possam ser tomadas. Lembrou ainda, está trabalhando para implantar o vídeo monitoramento em Patrocínio, inclusive está indo a Arachá para conhecer o sistema desse projeto, daquela cidade, da avaliação do prefeito, e dar uma melhor segurança aos patrocinenses. Nós temos falado muito com isso aqui, em relação a essa violência, e o Renatinho esteve também com o comandante da Polícia Militar, e ele disse que a população deve usar mais o DDU, quer dizer, eu disse denúncia unificada, e também os 190, são os mesmos que a população pode utilizar para fazer e denúncias de crimes para o atendimento rápido, para que sejam feitos trabalhos para se chegar até pessoas envolvidas com crimes. Está certo, a população sempre colaborou e colabora anonimamente, mas o efetivo da Polícia Militar tem que ficar mais atento, porque estamos aí realmente passando por uma crise novamente, e já começa a assustar a população. Então, as nossas instituições de segurança devem se aprimorar mais, vigiar mais a cidade, fazer mais britos na cidade, porque a coisa está feia. E tem muita gente, mas é gente de fora que vem para cá aprontar, então é preciso desses britos de reconhecimento, identificação, a polícia precisa estar demais. É o que nós estamos recebendo aqui na redação constantemente, pedidos da população para que a polícia age. Temos aqui agora um batalhão. Quando tínhamos uma companhia, tudo bem, mas mesmo assim ainda não era tolerável. Agora com o batalhão, nós já falamos diversas vezes, mas o efetivo tem que ser de acordo com a cidade para poder combater essa violência que está acontecendo na cidade. Semana de semana foi assalto em cima de assalto. Vou ficando por aqui com o nosso comentário de hoje. Todos um abraço, volta amanhã, mas fiquem conosco. Daqui a pouco estarei de volta com o Rádio Comunidade de hoje, entrevistando o vereador Arimateia, médico-cardiologista, reeleito, vereador de Padre, e vai nos falar sobre o seu trabalho na Câmara Municipal. Um abraço a todos, volta daqui a pouco. Até lá. José Maria Campos apresentou o Comentário do Dia. Mais um líder de audiência.